Em vez de você ficar pensando nele Caralho, ela senta em mim, quica em mim, sarra em mim Vai Radija, vai Radija, gostosa pra caralho quando tu senta e quica Vai Radija, vai Radija, gostosa pra caralho quando tu senta e quica Vai Radija, vai Radija, gostosa pra caralho quando tu senta e quica Vai Radija, vai Radija, gostosa pra caralho Ela senta em mim, senta em mim, quica em mim, sarra em mim, sarra em mim Ela quica em mim, sarra em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim Ela senta em mim, kikani, 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 kikani Ela senta em mim, senta em mim, TH gosta dessa putaria Ela senta em mim, sarra em mim, kikani, kikani, kikani Ela senta e senta em mim, kikani, kikani, kikani Ela senta em mim, kikani, sarra e sarra e sarra em mim Ela quita em mim, sarra em mim, é que é Então vai, só pra ficar na mente Malapalha novamente Vai bandida, vai felina Gostossa pra caralho, quando tu senta e kika Oi, vai lori, oi, oi, vai xeuba Gostosa pra caralho, quando tu senta e kika Vai Radija, seja pra mim, vai Ela senta em mim, kikani, sarra e sarra e sarra em mim Ela quita em mim, sarra em mim, senta e senta e senta em mim Ela quita em mim, sarra em mim, senta e senta em mim Ela quita em mim, senta em mim, sarra e sarra e sarra em mim Ela senta em mim, sarra em mim, kikani, 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 kikani Ela senta e senta e senta em mim, ela sarra de sarra de sarra de mim Ela senta em mim, kikani, sarra de sarra de sarra de mim Ela quita em mim, finaliza Vamos da gravação! Puta, p**** mexicana. Puta, p**** mexicana. Então, tome, tome! Toma, vai! Sacar vai! Longe! Toma! Vai! FC! Esse Bane, Prowadão! Tome loli tome 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 hej que era chama no Ielada Ahaii Caralho Iafaia gets a fuga e loga lopa da,galop tag da terra Ela vem com o vaquejão da de Chapai Ela vem pra vaquejão da de Chapai Ela vem pra vaquejada de chapéu e... Ela vem pra vaquejada de chapéu e tipo Ela gosta que bota, 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 bota ela gosta que bota, 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 bota Ela gosta que bota, 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 bota Ela gosta que bota, 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 bota É que é Guruta Cavalcão Vai cavalgando, vai Vem cavalgando Vai cavalgando, vai Roça, roça em mim Roça tcheca em mim Tira o chapéu e a bota em mim Roça gostosinho Roça roça em mim Roça tcheca em mim Tira o chapéu e Vai, vai, vai Roça tcheca em mim Tira o chapéu e a bota em mim Roça gostosinho Roça tcheca em mim Roça roça em mim Roça tcheca em mim Roça roça em mim DZN Music 3, o moral dos parentes E ela vem com uma queixada de chapéu Ela vem pra vaquejada de chapéu e... Ela vem pra vaquejada de chapéu e... E ela vem pra vaquejada de chapéu e... Ela gosta que bota, 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 bota... Ela gosta que bota, 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 bota... Ela gosta que bota, bota, bota... Vai, vai, na porra... Vem cavalgando Vai cavalgando Vai, vai, cavalgando Vai, cavalgando Roça roça em mim Roça tcheca em mim Tira o chapéu e a bota em mim Roça gostosinho Roça roça em mim Roça tcheca em mim Tira o chapéu e... Vai, vai, da porra Roça tcheca em mim Roça tcheca em mim Roça tcheca em mim Roça roça em mim Roça tcheca em mim Tira o chapéu e a bota e me roça gostoso Roça Tcheca, Roça Tcheca, Roça Tcheca, Roça Tcheca, finaliza